Então é isso família, a gente não está publicando vídeos aí no nosso canal, realmente eu dei uma parada aí, estava com muita coisa para resolver, fechamento anual, 2021 foi incrível, 2022 promete bastante, estamos realmente se posicionando cada vez mais aí nos marketplace, é muito aprendizado, a gente vem estudando bastante aí a plataforma, estamos buscando algumas consultorias aí para realmente ter uma atenção maior, dar uma atenção maior aí aos marketplace, então 2021 foi um ano incrível, a gente se viu aí realmente por cima de uma pandemia, e tem muita empresa que fechou as portas em plena pandemia, e a gente está aí seguindo firme, fazendo os nossos funcionamentos, e aos poucos a gente vai estar realmente trazendo mais novidades aí para você, a gente vai trazer mais novidades, a gente está fechando aí uma parceria inédita, ou melhor, a gente já tinha essa parceria, só que agora a gente vai reativá-la, como assim? A gente vai alinhar uma estratégia para poder a gente trazer essa empresa junto com a gente, então é uma empresa que está bem posicionada no mercado, é uma empresa que já vem fazendo um trabalho sério, honesto e ético, é uma empresa de suplementos que todo mundo conhece, que no YouTube está bem posicionado, então aguardem, 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 ag Obrigado.